Sabemos se o lugar é fundo ou é raso. Vamos jogar uma pedra e vocês vão ver que o lugar é bastante fundo. Isso aqui é um poço, né? Então lá no meio dele tem um buraco lá bastante fundo. Vamos lá ver. Fundo. Viu que o lugar é bastante fundo. Esse é um local de muita paz. Tranquilidade que a natureza nos proporciona. Olha que só. Vamos lá. E aí E aí Pessoal estamos indo embora agora, fica com essas imagens. Olha a subida, a subida aqui é bem ígreme, tem que vir aqui é preparado, você vê que aqui é bastante seco, mas a natureza é incrível. A água neste local, estou fazendo o caminho de volta. Olha lá, árvores que é uma chamada angico, lá embaixo, o córrego, a mata fechada. Esse é o caminho do córrego. Uma vista de partes do alto, cansa. Deveria ser mais preservado. Olha só a descida, a visão da mata. Estamos em um período da seca, lá no fundo tem uma árvore chamada barriguda, vocês estão vendo, que é aparente do baubá, fica bem grossa, bem enorme, bem reto. Vou colocar a câmera bem reta com ela, bem no cantinho da câmera. A câmera aqui ó, aquela é barriguda, aparente do baubá. Descemos tudo isso aqui, para chegar lá no córrego. Galera, vale lembrar que eu dou um pause no vídeo, fico pausando ele, porque para editar vocês sabem como que é, né? Isso aqui é a vista do alto, desse chapadão aqui. Pessoal, olha o porquê. Olha o porquê que as águas se acabam, o córrego se aterra, o rio se acabam, as nascentes secam. Aqui ó, é isso aqui, a degradação da terra, degradação do solo. Eu acho que o poder público deveria olhar mais, ajudar as pessoas que são donos das terras, para um reflorestamento, né? Eu acho que ficaria bem legal, antigamente esse córrego não secava, né? O Rio São Francisco, vocês já sabem como que eles estão, aterrado, cheio de areia. Está aqui a explicação, a degradação do solo, da terra. Olha só, esses buracos. Isso aqui vai tudo para o leito do rio, vão tudo para o leito do Rio São Francisco. O meu pai costuma, eu até achei engraçado ele falando o seguinte, que lá nas terras dele, está cheio de terra dos outros. Eu fiquei assim, mas como assim cheio de terra dos outros? Mas aonde que vem essa aqui ó? Essa terra aqui ó, joga tudo leito do córrego abaixo. Então fica aqui registrado, não é só aqui não galera, não é só isso aqui. Eu falo de maneira geral, fica aqui o meu repúdio. Eu não condeno as pessoas donas das terras, que muitas das vezes as pessoas não conhecem, né? Por falta de informação, até por falta de poder aquisitivo mesmo, né? E é isso aí. Está registrado aqui o córrego bonito, ao mesmo tempo aqui as suas margens, a degradação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. E aquele abraço vaqueiro, fui! Tchau, obrigado! Tchau, tchau. E aí